Música Toda terça é dia de terça verde no supermercado sertanejo. Maçã fujo quilo a 3,99. Cebola o quilo 2,39. Abacate o quilo a 3,49. Tangerina pocã o quilo a 1,99. Peito bovino a 6,99. E refrigerante guaraná tuchau a 2 litros 2,99. Venha para o supermercado sertanejo em Brasileia em frente a rodoviária. Música